Fazer essa música aqui que eu gosto demais, Babilô Hum, baby, I am so alone, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Viver a pão de ló e muê sandon, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Gozar sem se preocupar com amanhã, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô De tudo provar, champanhe, caviar, Escote, escarco, raibão, baibai, miserê Cai a alma de mim, que o céu seja aqui, Minha religião é um prazer Baby, baby, I am alive like a rolling stone, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Vida É um supermercado em Hong Kong, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Vem ser feliz ao lado desse bom vivão, Vamos pra Babilô Baby, baby, Babilô Baby, baby, Babilô E em trovar o que houver, Oh, rei, borralé Filho é silvoblê, Monde Ejeitem, glamour One hour by night, passeias e arte, Nos mares do Pacífico Sul Ei, ei, ei Não tenho dinheiro pra pagar a minha ioga Eu não tenho grana pra bancar a minha droga Eu não tenho renda pra descolar a merenda Cansei de ser puro, vou botar a minha alma venda Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça Quero ser o caçador, eu tô cansado de ser caça Não tenho dinheiro pra pagar a minha ioga Eu não tenho grana pra bancar a minha droga Eu não tenho renda pra descolar a merenda Cansei de ser duro, vou botar a minha alma venda Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça Quero ser o caçador, eu tô cansado de ser caça Ai, morena, viver é bom Esquece as penas, vem morar comigo em Babilon Ai, morena, viver é bom Esquece as penas, vem morar comigo em Babilon Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não tenho grana pra sair com o meu broto A CIDADE NO BRASIL